Sonho 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 O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe ao contrário dos rios Andava com as águas e nesse desafio Saia lá pro mar, pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Revei os meus amigos, fazei minhas pescadas Meio as pregas de fogo, mandaram saquejado Eu dormia, sou do chugado e acordava passar Sem rádio, sem notícia da terra similizada Sem rádio, sem notícia da terra similizada Meu amor, vou pra simbora Vamos vim cá, mais um tiquinho Se você for seu negro, chora Vamos vim cá, mais um tiquinho Mas quando eu entro numa barra Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra E pegar o sol com a mão O cantinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O cantinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Simbora Oi Oi Moito É diferente É moderno É de luxo Ah, papai É demais, cara Juro no contrabaixo Isso vai vir pra mim, pai